Cadê? Ele tem, acho que são 16 botões, aqui são 6, 6, 12, tem o trotlezinho aqui. Hello people! Hello! Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso canal, eu sou a Prila. Eu sou o Kari. E semanalmente compartilho com vocês a respeito das minhas descobertas e rotina ao redor do mundo. E a minha descoberta de hoje, a minha rotina do dia-a-dia é o meu marido ter comprado um joystick. Agora está uma saga do Playstation 5. Mas quem nos acompanha aqui há um tempo sabe que Kari é programador de jogos, ele prefere computador do que Playstation, do que videogames de modo geral. Então ele quis comprar esse joystick e a gente vai mostrar para vocês como é que vem, o que tem nele e esperamos que vocês gostem. E é claro que Kari também vai dar opinião para vocês, o que ele achou desse joystick e vai ser a review total sobre esse novo brinquedinho dele. Então já aproveita, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrito, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E eu quero saber nos comentários se você prefere computador ou prefere jogos de videogame. E aí, você está feliz com a chegada do seu brinquedinho novo? É azul, baby Sabia que ia ser assim? Feliz? Olha a cara da criança O que mais veio na caixa? Vem algum cabo? Vem o próprio cabo dele E ele é o justi-cambidesto Aí ele vem Duas pecinhas extras Você pode trocar por essas daqui Então, por exemplo, se eu quiser Colocar pro outro lado Posso colocar aqui E da mesma forma Meu botãozinho vermelho também Então, teoricamente, também Se eu quiser fazer alguma coisa Diferente, eu posso ter Dois botãozinho vermelho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tô usando aqui o justi-cambidesto já faz mais ou menos uma semana Eu tenho um justi-cambidesto simular a esse Eu já tô esperando chegar do Canadá E na verdade o que eu tinha era o T16000M E esse daqui É o TCA Que é basicamente a mesma coisa Da Twitch Master Só que A diferença é que, por exemplo, esses botões daqui Eu posso mudar de posição Eu já mudei Na verdade, porque eu mostrei pra vocês O vermelho era do lado direito Agora tá aqui do lado esquerdo Ele tem dois triggers Aqui na frente E ele tem, acho que são 16 botões Aqui são 6, 6, 12 Tem o trocozinho aqui Esses dois botões aqui Então já são 14 15, 16 E tem aqui o todo analógico também Além disso, eu posso também travar aqui Se eu quiser pra ele não poder dar o twist do joystick O controle-se é bem tranquilo Como vocês podem ver É muito responsivo E uma das coisas que faz ele ser mais Valor, mais custo-benefício É que você tem Os mesmos sensores que tu tem No modelo melhor Que é o Transformers Oferece Que é melhor Que é o Warlock Então O modelo Warlock Ele é na faixa de 300 ponds 300 libras Enquanto que Esse daqui Sozinho É 50, 60 E você consegue Basicamente o mesmo sensor A mesma qualidade Ele é de plástico Mas é um plástico bem rígido Ele não tem um feeling muito premium Mas Premium é suficiente para você estar usando Tranquilo Tem outras opções de mercado Lógico Mas pra mim Isso aqui está muito satisfeito Mas eu já tenho Esse daqui também Que é o meu Trottle E aqui está A Link Dangerous Que é o jogo que eu tenho jogado Mais E como vocês podem ver É completamente responsivo Tudo bem legal Dá até pra Começar a brincar um pouquinho E ficar voando No meio do jogo Tchau 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 Tchau